Olha só, vamos falar uma coisa assim, importante. Os algoritmos não sabem filosofar e nem teorizar. Isso aqui tem uma discussão interessante na matéria do valor de hoje. Está aqui, nos mercados, o homem perde da máquina. Ele diz aqui, investimentos, especialistas dizem que o melhor a fazer na era dos algoritmos é evitar operações de curto prazo. A gente está entrando no mundo dos algoritmos. O que é o mundo dos algoritmos do Big Data, do trabalho em que você vai usar os dados para tomar decisões? Complexidade. Nós estamos entrando no mundo da complexidade. O que é o mundo da complexidade? Número um, muita informação. Número dois, aleatória. Informações aleatórias que vão acontecendo de forma dispersa e muito rapidamente. Isso é uma complexidade. Ou seja, você não tem um padrão. Você tem vários padrões. Então, o que você precisa? Você precisa de um, e você tem que tomar a decisão. Então, o que você precisa? Você precisa construir um robô que colhe aquelas informações todas e que você possa te ajudar ou tomar uma decisão ou ajudar você a tomar a decisão. Só que existe uma situação que é a seguinte. Alguém tem que programar o algoritmo e alguém tem que colocar pesos naqueles dados que estão vindo para você poder fazer uma perspectiva futura. E aí tem uma coisa interessante que tem a ver com filosofia e tem a ver com teoria que é a seguinte. Nós temos uma ilusão em relação... Quer dizer, a gente trabalha com visão da realidade. A gente trabalha com projeção da realidade. A gente trabalha com perspectiva da realidade. A gente não vê a realidade. A gente vê aquilo que a gente vê da realidade. Então, você coloca que tem uma barreira aqui. Então, quando você começa a receber os dados e você consegue receber os dados das coisas que realmente acontecem, você vai ter um conflito entre o que realmente acontece e aquela percepção da realidade que você tinha antes. Então, quando os algoritmos, aqueles dados começam a chegar, você vai ter que começar a analisar aqueles dados e aqueles dados vão ter que começar. Vão começar a trazer informações que vão questionar a perspectiva da realidade, a visão da realidade que você tinha em relação àquilo, porque você tinha uma sombra. Então, você dizia, ah, não. As pessoas no supermercado se comportam de tal maneira. As pessoas, quando entram no metrô, se comportam de tal maneira. As pessoas, quando querem comprar determinada coisa, se comportam de determinada maneira. Isso é o que você acha. Aí, de repente, os dados vão começar a chegar e você vai começar a ver que não é bem aquilo que você achava. O que é que você vai ter que fazer de revisão? Você vai ter que fazer uma revisão da sua visão da realidade. Você vai ter que fazer uma visão da sua perspectiva da realidade. Como é que você vê a realidade. E, a partir daí, você vai ter que reprogramar o seu modelo de dados. Você vai ter que reprogramar para que você possa extrair desses dados uma teoria nova e uma filosofia nova. Ou seja, imaginar que o algoritmo vai passar a resolver todos os problemas é uma fantasia. O que você vai precisar fazer é construir um modelo. E esse modelo teórico filosófico vai te ajudar a pensar como extrair desses dados e rever os dados que estão chegando para que você possa, reprogramando, para tomar as decisões e para que você possa deixar que o robô possa tomar as decisões. Então, tem um papel importante e o que eu acho que é relevante nesse processo todo é nós estamos entrando num mundo em que a gente vai começar a resolver um conjunto de problemas de uma maneira mais fácil e a gente vai precisar cada vez um reforço mais teórico e filosófico para poder lidar com esses algoritmos e com esse enorme volume de dados. Bom, é isso. Se você gostou, curta o canal, pergunte, comente, etc. Muito obrigado.